Olá, eu sou Roberto Martins E neste vídeo eu vou falar a respeito das divindades do hinduísmo No pensamento indiano, desde a época mais antiga Existe uma grande quantidade de seres divinos Chamados devas e devis Os devas são seres masculinos As devis são seres femininos E as duas palavras vêm do radical div E significam algum ser luminoso, brilhante, celeste E às vezes se traduz deva e devi por deus e deusa A gente precisa ter um certo cuidado nessa tradução Para não confundir com conceitos da nossa cultura E da nossa religião Então é preferível manter os nomes deva, devi E aprender o que significam esses conceitos Há uma grande variedade de seres divinos No pensamento hindu No período mais antigo Que é representado pela tradição dos Vedas E que corresponde a um período de 4 mil anos atrás A maior parte dos seres divinos Estava associado a fenômenos da natureza Por exemplo, Agni Agni era um deva masculino Associado ao fogo Não era o próprio fogo Todos os devas são considerados como seres conscientes Que, embora associados a um fenômeno natural Não correspondem exatamente ao fenômeno natural Eles estão, por assim dizer Por trás desse fenômeno Dentro dele Dirigem esse fenômeno Outros devas associados à natureza São Súria O Sol Vaio O Vento Ushas A Aurora É uma Devi Chandra A Lua Que no caso do pensamento indiano Era um deva masculino E vários outros seres Associados a fenômenos como A Terra Prit-Revi Que é uma Devi E a outros aspectos cósmicos Nesta tradição mais antiga dos Vedas As pessoas tentavam entrar em contato Com esses seres divinos Não através de imagens De esculturas De pinturas Mas pelo contato com os próprios fenômenos E seres cósmicos Que estão associados a esses devas Em contato com as águas Com o vento Com o fogo Com o sol Com a lua Com a terra Era através então Da tentativa De entrar em contato com esses devas Na natureza Que nesse período mais antigo As pessoas desenvolviam As suas práticas religiosas e espirituais Alguns dos devas mais antigos Do período dos Vedas Foram gradualmente perdendo A sua importância E a sua popularidade Ao longo dos muitos séculos Até a atualidade Hoje em dia Existem devas Que são os mais conhecidos E os mais populares E que na época dos Vedas Tinham pequena importância Ou nem apareciam Por exemplo Vishnu É o deva mais popular Na Índia Hoje em dia Ele é citado Nos Vedas Mas poucas vezes E não tinha grande importância Ganesha Outro deva Muito popular Hoje em dia Não aparece Simplesmente Nos Vedas Por outro lado Alguns dos devas Da época mais antiga Como por exemplo Surya Agni Soma Praticamente Não são mais cultuados Hoje em dia Então Esse pensamento indiano E todo o aspecto De culto Religioso Se modificou Ao longo desse tempo todo Nós não devemos pensar Que a cultura indiana É fixa Imutável Ela sofre Muitas mudanças Embora Algumas coisas Permaneçam Desde essa época Mais antiga Até a atualidade Esse grande número De devas E devis É um aspecto Da riqueza Do pensamento Mitológico Indiano Nesse período Mais antigo Ao qual estou me referindo Dos Vedas Além Dos seres divinos Associados A fenômenos Da natureza Como As águas Os rios A terra O sol Existiam também Algumas divindades Associadas a conceitos Mais abstratos Por exemplo Vat Vat Significa A fala Era uma Devi Um ser divino Feminino Que representava A fala Sagrada O conhecimento Representado Por exemplo Pelos mantras Dos Vedas Outra divindade Mais abstrata Do período Antigo É Skanha Skanha Significa O suporte Significava O suporte Ou a base De todos os seres Do universo Um terceiro Exemplo É A Devi Aditi Aditi Significa A ilimitada Ou a infinita Não estava Diretamente Relacionada Com nenhum Aspecto Do universo Ela era Considerada Como sendo A mãe Dos Vedas Associados Ao sol Os Adityas Nesse período Dos Vedas Raramente Algum dos Devas E Devis Tinha Uma forma Semelhante A dos seres Humanos Eles não tinham Esses aspectos Antropomórficos Com raríssimas Exceções Uma das exceções Era Indra Indra Às vezes Considerado Como O rei Dos Devas No período Antigo Era um Grande Guerreiro Sendo Às vezes Representado Montado Sobre o seu Elefante De guerra Aira Mas essa É uma Exceção Por isso Nesse período Mais antigo Não existiam Imagens Figuras Gravuras Pinturas Desses Devas Apenas Mais recentemente É que se começou A antropomorfizar Esses seres divinos E a lhes dar Uma forma Humana Esse pensamento Religioso Antigo Dos Vedas Não deve ser Confundido Com o Politeísmo Que encontramos Por exemplo Na religião Grega Antiga A religião Grega Antiga Tinha uma Multiplicidade De deuses E deusas E a primeira Vista Podemos ser Tentados A identificar Essas duas Abordagens A grega E a indiana Mas eu vou Mostrar Que há Aspectos Completamente Diferentes Em primeiro Lugar No caso Do pensamento Indiano Antigo Desde o Período Do Rig Veda Existe A ideia De um Ser Que é Superior A todos Os Que não É Nem um Deva Nem uma Devi Mas que é Um ser Uma entidade Subjacente A todos Eles Esse ser Não tem Um nome Nas obras Mais antigas Do pensamento Indiano Como o Rig Veda As vezes Ele é Designado Como o Uno É muito Mais Abstrato Do que Os Devas E Devis E todos Os Devas Devis São considerados Como Fazendo Parte Desse Ser Supremo Ou As vezes Como se Fossem Apenas Aspectos Manifestações Ou Máscaras Que recobrem Essa Realidade Suprema Eu Vou Ler Um trecho De um Hino Do Rig Veda Que fala A respeito Desse Ser Eles O Chamam De Indra Mitra Varuna Agni E ele É Garutman De Nobres Asas Os Sábios Dão Muitos Nomes Ao Uno Chamando De Agni Yama Matarishvan Nesse hino Do Rig Veda A gente Vê Que Surge Claramente Essa concepção De um ser Único Uno Que recebe Vários nomes E esses nomes São nomes De Devas Indra Que eu já falei É um Deva Guerreiro Mitra É um dos Devas Solares Varuna Que está associado Que está associado Ao céu Noturno E aos mares Agni Que está associado Ao fogo E assim por diante Mas Essa variedade Devas Aqui É mostrada Como se referindo A aspectos Aparências Ou simples Nomes De um ser Único Os sábios Dão muitos Nomes Ao Uno Chamando de Agni Yama Matarishvan Esse tipo De concepção Do pensamento Dos Vedas É completamente Diferente Do que nós Encontramos No politeísmo Também Não se deve Agora Passar Para outro Extremo E pensar Que esse Pensamento Religioso É igual Ao monoteísmo Que nós Conhecemos Nas religiosas Cristã Judaica Islâmica É bem Diferente Disso A gente Vai gradualmente Perceber Que é Um novo Conceito Exatamente Por causa Desse aspecto De que Por trás De cada Deva E Devi Existe Uma unidade Um ser Único Que ultrapassa Todos eles Pode-se dizer Que Dentro De cada Deva E Devi Existe Essa totalidade Esse ser Mais amplo Esse ser Superior E por isso Em vários Hinos Do Rig Veda Aparece a ideia De que Um Deva Contém Todos os outros Essas duas ideias Então estão Claramente Associadas A ideia Dessa unidade Subjacente A todos os Devas E Devis E a ideia De que Cada um Dos Devas Pode ser Considerado Como Contendo Todos os outros E pode também Ser considerado Como Supremo Porque Num certo Sentido Ele contém Essa unidade Essa totalidade Eu vou Ler um trecho De um outro Hino Do Rig Veda Em que Aparece Essa ideia Então O hino É o hino Que está se referindo A Agni Que é o Deva Associado ao fogo Você Agni É Indra O herói Dos heróis E você É Vish O adorável Que dá amplos Passos Você É Brahma Nastat Aquele que Conhece a sabedoria E que Encontra As riquezas Você É o sustentáculo Que cuida De nós Com sabedoria Você Agni É o rei Varuna Que sustenta A lei Você Deve ser Cultuado Como mitra De feitos Maravilhosos Você É Ariyama O senhor Dos heróis Que alegra A todos Você É o liberal Ancha Nas assembleias Ó O deifel Vámakda Indra O Vrishabhas Satama Sittwam Vishnara Rokaj Namasyá Vámbra Mára Jivet Vrãm Mára Svater Vidhart Sajase Purandhya Vámakda Rájá Vard Adhra Tauratas Vámitra Vámakda 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 Aqui nesse hino Aparece a ideia De que Agni É uma variedade De Devas Na verdade Ele contém Dentro de si A totalidade E eu dei esse exemplo Em que Agni Adquire esse papel Mas em outros hinos São outros Devas Que são considerados Como contendo Todos os outros Devas Exatamente por causa Dessa ideia De que há uma unidade Que não tem nome Por trás de todos eles Essa concepção religiosa Que nós encontramos Nos Vedas É diferente Do monoteísmo É diferente também Do politeísmo Um estudioso Do século XIX Chamado Max Miller Ficou espantado Com esse conceito Religioso Totalmente novo E inventou Para ele Um novo nome Catenoteísmo Catenoteísmo Essa palavra Significa Uma divindade De cada vez E Max Miller Apresentou Essa ideia Da seguinte forma Em determinados hinos Indra É considerado Como o Deva Supremo Em outros Indra É considerado O Deva Supremo Em outros Súria É considerado Como o Deva Supremo E nesses hinos Cada um deles É considerado Como contendo Todos os outros Devas Então Um Deva De cada vez É apresentado Como sendo Superior A todos os outros Mas isso Não gera Dentro do pensamento Tradicional Indiano Nenhum Conflito Não são Interpretações Conflitantes Incompatíveis Todas essas afirmações São perfeitamente Compatíveis Porque significam Sempre a mesma coisa A existência Dessa unidade Por trás Dos Devas Um outro Aspecto Muito importante Que nós Encontramos Nesse pensamento A respeito Dos seres divinos Também Desde o período Mais antigo Dos Vedas É a ideia De que Esses seres Existem Não apenas Fora de nós Na natureza Por exemplo Mas também Existem Dentro De nós E isso É também Uma distinção Em relação Ao pensamento Dos Vedas E ao que nós Encontramos Em outras Civilizações E eu vou Dar um exemplo De um trecho De um outro hino Do Rig Veda Que fala A respeito Disso O dia negro E o dia branco Giram Sobre si próprios O espaço E o espaço Com sua habilidade Agri Pertencente A todos os homens Nascendo Rechaçou as trevas Pela sua luz Como um rei Eis aqui O primeiro Rotri 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 É o nome De um tipo De sacerdote Eis aqui O primeiro Rotri Contemple-o Ele É a luz Imortal Nos mortais Ele Nasceu E se instalou Firmemente Aqui Imortal Crescendo Neste corpo Luz Que foi Firmada Para mostrar O caminho Mais rápida Do que o pensamento Todos os devas Com uma somente E intenção Se dirigem Para a fonte Una De sabedoria Meus ouvidos Se abrem Para ouvir Minha visão Contempla Essa luz Que brilha No meu coração Minha mente Ultrapassa Os limites Do pensamento O que poderia Eu dizer O que poderia Pensar Ahasca Krishna Mahararjanan Javivartyete Rajasivedjabhi Vaishvana Rojajabhano Narajava Adirajyot Shaktishtabhamsi Ajam Hota Apradham Afpashyate Mamidhanjot Ramradham Martyesha Ajam Ajamsajat Dhruvan Nishat Vartyastan Vartyastan Vartyam Dhruvanjot Dernihitam Dhrushayekam Vanojavishtham Patayat Svantah Vishve Vishve Devah Samana Sassak Geta E Kankrat Mabhivyam Tisad Vime Karna Patayat Vichak Shurvi Idam Jodir Hrda Jah Hiten Yata Vime Manas Charati Dura Dhe Kym Svet Bak Kya Miki Monoman Nish Nesse hino Muito bonito Durig Veda Nós vemos Esse ser divino Um Representado Nesse caso Por Agni Como residindo Dentro dos seres humanos Ele pertence A todos os seres humanos Ele está Dentro deste corpo Ele está No meu coração No caso Desse hino É Agni Novamente O exemplo Que eu peguei Mas em outros hinos Vai dar como exemplo Outros devas Como por exemplo Súria Que além de ser Um ser divino Associado ao sol Está também Dentro De nós Esse aspecto Então Da Unidade De todos Os devas E de que Essa unidade De todos os devas Está representada Também Dentro de nós É um aspecto Muito bonito Profundo Do pensamento Dos vedas E que foi depois Desenvolvido Nas upanishadas Por exemplo É importante Nós conhecermos Esse pensamento Antigo Indiano A respeito Dos devas Das devis E dessa unidade Por trás deles Porque isso é A base De onde se desenvolveu Grande parte Do pensamento Filosófico Indiano E esse pensamento É extremamente Original E profundo Em outros vídeos Nós vamos explorar Alguns outros aspectos Desse pensamento Em uma série de vídeos Flávia vai falar A respeito Das devis Principalmente Dos seres divinos Femininos E nós vamos Também falar A respeito Desse ser Uno Que está Por trás Dos devas E que posteriormente Foi chamado De Brahma Desse ser Legenda Adriana Zanotto